Você que chegou aqui faz pouco tempo e está sempre escutando a gente falar, indicar tratamento, mostrar ao paciente que vai precisar realizar a parte da reabilitação porque nasceu com a fissura do lábio e do palato, a fissura é mais comum das malformações que o paciente pode nascer. Então hoje a gente fala que um para cada 700 pacientes nasce com a fissura. Então as fissuras podem ser apenas do lábio, no lábio e na parte do rebordo, onde estão os dentes. Ela pode ser apenas no palato mole ou no palato duro, assim, para trás de onde estão os dentes. E também a gente tem as fissuras raras da face, que além da boca e do palato, ela pode acometer outras áreas da face. Então a fissura é a falta de união de dois processos que vão deixar separados. Então tem vários tipos de tratamento que são indicados de acordo com a amplitude e localização da fissura. A gente como buco maxírio participa em dois momentos cruciais para o paciente, que é a época da realização do enxerto ósseo, quando o paciente apresenta uma fissura de lábio e palato completa. E a realização da cirurgia ortognática, que é quando a maxíria e a mandíbula não crescem alinhados e a mordida vai ter uma diferença, vai ter uma mordida cruzada, que quando o paciente terminar de crescer, a gente vai indicar o preparo e a realização da cirurgia ortognática para esse paciente. Não sei qual é o seu tipo, ou se você está aqui apenas para buscar conhecimento, mas esses são os tratamentos mais básicos que os cirurgiões buco maxírios fazem nos pacientes que apresentam a fissura palatina.